Olá pessoal, Sluck Jeff, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Vamos começar a falar hoje, a gente vai criar uma playlist aí, que vamos falar somente sobre programação, utilizando o Shell com a base POSIX, ou seja, programação em Shell POSIX. Esse tipo de programação é mais limitada, simples, só que ela é poderosa também, dependendo como a gente vai utilizar ali. Existem muitos macetes aí, e eu vou passar para vocês ao decorrer desses vídeos. O Shell POSIX basicamente, galera, ele significa que é uma interface do sistema operacional portátil. E ele pode ser, como o próprio nome já diz, portável para outros sistemas NICs. Então a gente consegue trabalhar com, sei lá, o Linux, distribuições Linux, desde que aquele Shell que a pessoa está usando seja no padrão POSIX, ele atenda, a gente vai conseguir trabalhar. E lá para um BSD da vida se atender também o padrão POSIX, aquele Shell que o usuário está utilizando, a gente vai conseguir fazer o carregamento também do script, sem nenhum problema, sem nenhum erro. E se a gente ir lá para um outro sistema NICs, vai funcionar também, desde que atenda o padrão POSIX. Então é bem legal você trabalhar, tem que fazer mais linha de código, abrir mais subshells para fazer as coisas, só que a gente consegue trabalhar de várias maneiras, ok? Então já deixa o like aí e a gente vai começar a nossa videoaula agora. Vamos para o terminal. Bom, vamos criar primeiramente um programa chamado Primeiro, ou POSIX Primeiro.sh. POSIX Primeiro.sh. A primeira coisa que você vai ter que fazer é lançar uma Shibang. A gente já sabe isso, que eu já tenho vários vídeos explicando aqui no canal. A Shibang vai localizar, fazer a localização de qual Shell vai utilizar para interpretar. Ao invés da gente usar o barra bin, barra sh, aqui, o barra bin, barra bash, como a gente está trabalhando com POSIX, eu recomendo você usar o Debian Almequist, ou o Dash. Por quê? O Dash é um Shell mais capado e ele atende o padrão POSIX, ele trabalha com o padrão POSIX. Por ser mais capado, ser mais puro, um Shell mais puro, ele é ideal para a gente programar aí para trabalhar com POSIX. Então, você vai trabalhar com o Dash aqui para fazer todas as verificações, e após você trabalhar, concluir seu programa e enviarem para a internet, você bota barra bin, barra sh. Ok? Só para ficar mais capado mesmo, senão ele vai pegar, normalmente se botar sh, ele é um link simbólico para o bash, e pode dar problemas aí com o famoso bashismo. Outra coisa é ter o programa Shell Check instalado. Esse programa aqui. Ele vai fazer checagens aí, a gente pode especificar o tipo de shell, no caso sh, e ele vai fazer algumas checagens e vai te dar dicas aí. Então, tem o Shell Check instalado, que é muito interessante também. A gente vai fazer uma verificação muito simples usando o teste, a gente sabe que esse teste aqui é um padrão bash. Então, ele não é POSIX, ele não atende as normas. Ele é um teste bem mais poderoso. Inclusive, a gente pode usar até rejex aqui no próprio teste. A gente pode trabalhar com rejex. Quer ver? Nome igual a Pedro. Poderia fazer assim. nome P ou P maiúsculo draw. Posso trabalhar dessa forma com esse teste do bash. Sem dúvidas, ele é bem mais poderoso. O teste do padrão POSIX, o teste do BornShell, é o colchete simples. Então, ele não trabalha com rejex por padrão. Mas a gente pode fazer uma gambiarra, como sempre. A gente pode usar uma ferramenta chamada Grap. Então, se nome for igual... Deixa eu botar senha aqui primeiro. Vou botar para lançar em uma subshell. Vou dar um echo. O certo seria printf. A gente vai até falar em outra aula sobre o echo printf. O printf é mais portável. Eu vou botar aqui... %s, que é de string, barra n para quebrar a linha. E vou pôr aqui nome, para ele imprimir para mim. Depois disso, eu vou botar... Lançar um Grap. Deixa eu botar mais para cá, sim. Grap. Estendendo a expressão. E vou verificar se é P ou P aqui. Draw. Tá? Então, ele iria funcionar tranquilamente dessa maneira. Aqui, eu teria que botar aspas duplas, porque senão ele vai dar erro de operador unário. Né? If, then, fi. Else aqui, só para a gente testar. Printf. Não é Pedro. E printf. É Pedro. Tá? Então, ele vai fazer essa verificação. Ponto barra positis primeiro. Aliás, permissão, né? E executar. Olha lá. É Pedro. Ok? Ele conseguiu pegar, tanto com P maiúsculo, como com P minúsculo. Ele consegue pegar. Se eu botar um O a mais aqui... Opa! Botar aqui no próprio Grap, eu posso botar uma borda, né? Tem que ser somente Pedro. Tá? Não é Pedro. Ok? Então, ele vai funcionar aqui, dessa forma, como expressão regular. A gente consegue usar no teste aqui. O nosso teste, como eu falei, no padrão POSIX, ele é bem mais simples. Ele tem bem menos capacidade de fazer coisas. Mas, com a modelagem certa, com os comandos certos, a gente consegue usar pouca subshell. E conseguimos também fazer coisas bem legais e portáveis para outros sistemas. Ok? Vamos perguntar assim, Jeff. A gente não precisaria imprimir com printf? Abrir uma subshell para Grap aqui? Não era... Não funcionaria dessa forma, por exemplo? É... Usar aqui um... Um re-string, por exemplo? Deixa eu botar aqui para fora o Grap. Deixa eu sair daqui primeiro. Eu não quero modificar essa linha. Tá? Nessa linha aqui, ó. Do Pedro, né? Com o printf. Eu não poderia só simplesmente fazer isso aqui. Argumento. E passar com uma re-string aqui. Nome. Poderia fazer assim? Não. Não vai funcionar. Isso aqui, o padrão POSIX não reconhece. O re-string. Ele não vai reconhecer. Então, o que a gente tem que fazer? A gente vai precisar lançar uma... Fazer uma subshell. Eu vou lançar esses dois aqui só para a gente testar lá no shell check. Menos menos shell aqui. Vou botar igual a sh. E vou chamar o POSIX primeiro. E ele vai, ó lá. Primeira informação que ele já vai estar dando para mim. Que tem um erro. Que é o argumento aqui, ó. Ele está dizendo que no POSIX, o re-strings, tá? Ele é indefinido. Ou seja, ele não reconhece. Então, não use re-strings que não funciona. Tá? Agora, se eu dar com o shell check, ele vai dizer que está tudo certo. Até por enquanto está tudo certo. Se eu usar um echo aqui, provavelmente ele vai reclamar também. Eu quero ver o menos z aqui, ó. Oi? Pera lá. O menos z também não reconhece. O menos z ativa o backslash, né? A gente pode usar tabs aqui, por exemplo. Nova linhas, enfim. Mas o menos z não é portável, tá? Ele não é portável. Ele também está indefinido pelo POSIX. Por isso que a gente usa o printf com barra n lá com strings, né? O porcento B aqui, que é para ativar o backslash, né? Ou seja, o porcento que é para ativar o backslash e a nova linha aqui. Então, é melhor usar o printf. A gente vai falar sobre o echo e o printf em outra aula, ok? Essa aqui é uma aula bem básica, só para você entender o conceito. Então, quando você quer fazer um padrão POSIX, prefira a Shibang com dash, só para trabalhar com o mesmo. Depois você pode usar o SH aqui para lançar para a galera, tá? Ok. E não evite esse teste, né? Esse aqui não é POSIX, tá? Esse aqui não funcionaria. Se eu botasse assim, ele vai reclamar aqui para mim. Olha lá. Ele vai reclamar, ele vai dizer que não existe. Ok? Então, a gente teve que fazer um pouco mais de código aqui, lançar a subshell, usar um programa aí que ele é externo. Ele não é built, só que ele vai funcionar também. Ok? Então, se você gostou desse vídeo, dê um like. Cursos, inclusive de shell script, slackgf.com.br. E até o próximo vídeo. Fui.